O impacto da Covid-19 na segurança alimentar e nutricional em África foi um dos temas chaves do encontro de três dias no âmbito da 31ª Conferência Regional da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, onde participaram centenas de governantes, representantes de instituições regionais de mais de 48 países. Em primeiro lugar, para poder atingir a fome cero, a FAO pensa em construir sistemas alimentares resilientes e inclusivos. Quer dizer que os sistemas alimentares da África ainda têm muitos desafios. Há muitos países que têm que melhorar a qualidade da distribuição, o acesso ao mercado, acesso à tecnologia, acesso à informação, sobretudo aqueles países que são com mais problemas, com mais dificuldades, como os países insulares, pequenos estados insulares, os países encravados e os países com melhor desenvolvimento. Para acelerar o processo de melhoria dos sistemas alimentares, a FAO vai potencializar a capacidade dos jovens e mulheres que passam por dificuldades no meio rural. As mulheres são um centro da economia rural, das famílias rurais. São produtoras, são processadoras de alimentos, trabalham nos mercados, mas têm muitas dificuldades para ter acesso à terra, ter acesso a financiamentos, a microcréditos e também para ter acesso à informação, a nova tecnologia, a ferramentas. Ficou o compromisso por parte da FAO, neste contexto da pandemia, de apoiar outros países no acesso à alimentação saudável.